RKA4JL – Olá, coleguinha! Tudo bem? Eu sou o professor Walter Coelho, aqui do canal Matemático Teca. Neste vídeo, temos a seguinte questãozinha. Vamos com bastante calma. Antes de irmos para a questão, deixe aqui o seu like neste vídeo para ajudar o canal, beleza? Deixou aí? Então, vem comigo, olha só! Se 3 elevado a x menos 1 sobre 3 elevado a 3 mais y é igual a zero, então, x mais y é igual a... Temos aqui as alternativas, beleza, né? Então, para encontrarmos aqui quanto é x mais y, vamos trabalhar em cima desta equação, certo? Vamos lá, vou escrever esta equação aqui. 3 elevado a x menos 1 sobre 3 elevado a 3 mais y é igual a zero. Vamos trabalhar em cima desta equação para encontrarmos aqui quanto é x mais y. Bom, o que podemos fazer aqui logo de cara? Perceba o seguinte, que aqui neste termo, uma fração, aqui no denominador temos uma potência. O que podemos fazer aqui? Pegar esta potência e jogar aqui para cima, aqui para o numerador, certo? Como? Pega o expoente e troca o sinal dele. Se está positivo, fica negativo. Então, vamos repetir aqui, o 3 elevado a x menos 3 elevado a... Vamos pegar o expoente e deixar negativo. Menos, parênteses, escreve isto aqui, 3 mais y. Então, joguei aqui para cima esta potência. Isto é igual a zero, compreendido aí? Beleza. Vamos jogar aqui para cima. Aqui vai ficar 3 elevado a x, aqui fica menos 3 elevado... Fazendo aqui jogo de sinais, menos com mais dá menos, então fica menos 3. Menos com mais dá menos, então aqui fica menos y. Isto aqui é igual a zero. Perceba que este termo aqui, que está no primeiro membro, é negativo. Eu posso pegar ele e jogar lá para o segundo membro, só que positivo. Tranquilo? É o que eu vou fazer, ficando aqui, 3 elevado a x igual a... Jogando para lá, fica 3 elevado a menos 3 menos y, certo? Este termo aqui agora ficou positivo. Perceba que eu cheguei aqui em uma igualdade de potências. Perceba que as bases aqui são iguais. Então, para essas potências serem iguais, já que as bases são iguais, basta aqui igualar os expoentes. para isso, vou pegar aqui, x igual a menos 3 menos y. Desta forma, perceba que eu posso pegar este menos y e trazer aqui para o primeiro membro, só que positivo, ficando aqui, x mais y igual a menos 3. Isto aqui é justamente o que queremos, é ou não é? Olha o que queremos aqui. Queremos x mais y. Quanto é que deu aqui, x mais y? Menos 3. Desta forma, podemos marcar aqui, item d, menos 3. Compreendido? Belezinha? Gostou aí do vídeo? Então, deixe seu like. Você que não é inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos, certo? Então, é isso aí. Um forte abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!